Esse smartwatch com tela AMOLED insana 4G faz ligação e diversos outros recursos com preço muito interessante. Quer saber mais? Vem comigo! E aí, enterados! Aqui é o Jefferson e hoje nós vamos falar desse smartwatch aqui que é o LookMatch Sky GT, que é um smartwatch mais barato do mercado com função 4G. Ele faz ligação em qualidade 4G e funciona muito bem. Mas antes de eu mostrar mais esse relógio, já deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal, isso ajuda bastante para a gente sempre conseguir trazer produtos diferentes, bem interessantes para vocês. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesse relógio. Aqui nós temos uma tela de 1.43 AMOLED com resolução de 466x466, uma das maiores resolução de tela, uma das telas mais brilhentas que nós já pegamos aqui no canal e brilho de tela é um ponto positivo, principalmente quando você vai ver as horas no sol. Quando você está na rua e se a tela for fraquinha, você não vai conseguir visualizar tão bem. Ele tem aqui um corpo maior, nós temos esse botão lateral aqui que se destaca. Aqui nós também temos um botão que é um atalho rápido para acender e apagar a tela. Na lateral aqui nós vamos ter o nosso alto-falante para conversação. Na parte de baixo aqui, onde vai a nossa gaveta de chip, esse daqui é um aparelho que faz ligação também. E ele faz ligação com qualidade HD, já que ele também tem suporte a 4G para fazer ligação. E aqui também na lateral nós vamos ter o nosso microfone para ligação. Na parte de baixo aqui nós temos quatro polos, porque o cabo desse smartphone aqui, ó, de carregamento, ele também é USB e reconhece no PC. Ele tem 4GB de memória interna, também é outro ponto. Aqui na parte de baixo nós vamos ter os nossos sensores de medição e também a nossa pulseira bem construída, um material muito malhável, bem confortável. Eu achei diferente esse acabamento aqui na parte de dentro para dar um grip maior no braço, para dar uma rigidez um pouquinho aqui na pulseira. Eu não tinha visto em outras pulseiras, esse aqui foi o primeiro relógio que eu peguei com este acabamentinho aqui dentro da pulseira. Coisa bem diferente. E agora nós vamos dar uma olhada mais avançada no sistema. Uma coisa bem interessante é que aqui na parte de cima, onde nós temos os atalhos diretos aqui para controle de brilho e outras coisas desse smartwatch, nós também temos esse botão aqui no meio, onde que nós mudamos os nossos tipos de menu. Ó, eu vou mudar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, como fica o menu. Eu vou voltar aqui, aperto de novo, como alterou o nosso menu. Mais uma vez, aqui, nosso menu já ficou diferente. E também temos aqui a opção lista, que é este primeiro menu. Então aqui dá para customizar bastante dentro do sistema. Também aqui na parte de cima nós temos essa lua aqui, que é o modo não perturbe. Aqui na lateral é o nosso atalho rápido para fazer ligações. E aqui na parte de baixo nós vamos ter informação de bateria, conectividade, chip e sinal de operadora. Vindo para a tela principal, nós apertamos e seguramos aqui, nós vamos ter as nossas watch faces. E tem diversas watch faces diferentes aqui para você colocar nesse relógio. E essa tela AMOLED com essa resolução fica lindo. E se continuarmos aqui da watch face, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, nós vamos sempre passar pelos mesmos menus. Aqui nós vamos ter as nossas métricas de sono. Por exemplo, aqui nós vamos ter um atalho rápido de várias funções. Essa primeira aqui é da música interna, essa segunda aqui é da música do smartphone. Aqui nós temos dois modos, atalhos rápidos para caminhada e corrida, fazer ligação. E aqui nós também temos jogo. É, e não é um jogo mais fácil de se jogar, principalmente em uma tela desse tamanho aqui. E entrando aqui no menu, o nosso botão, que é o botão que abre o menu, ele também, você girando, ele vai interagir conforme o modo de menu que você vai escolher. Esse daqui é o de lista, que é o que eu mais gosto, mas tem aqueles outros parecidos com a Apple. E você vai girando aqui, você vai passando entre os modos. Você também pode fazer isso manualmente. Primeiro aqui vai ser chamadas, que você recebe via smartphone. O segundo aqui é chamadas efetuadas com o smartwatch, colocando o chip nele. Nós temos a nossa agenda telefônica, mensagem, configurações, frequência cardíaca. Esse desporto aqui é o modo de caminhada, um atalho rápido para você não ficar entrando lá em vários menus para achar essa função. Nós temos o nosso modo sono aqui, que ele vai medir suas métricas de sono. Eu não consigo dormir com o smartwatch, então eu nunca vou ter essa métrica aqui em nenhum relógio. Aqui dentro dos modos de exercício, nós vamos ter 26 modos de exercício, que são os principais aí. Então para você que pratica a maioria dos esportes aí comuns, vai ter aqui alguma medição que vai se adaptar bem para você. Também temos aqui todas as nossas métricas somadas, não só de exercícios. Também nós temos aqui as nossas atividades semanais, o nosso calendário. Então você vai somar todo o período aí, mensal, diário, e todas as métricas que você acessa por esse aqui. Esse leitor de música aqui, ele vai controlar as músicas do seu smartphone. Então se o seu smartphone estiver pareado com um fone Bluetooth ou uma caixinha de som, você troca as músicas diretamente por aqui. Nós vamos ter a opção cronômetro, calculadora, alarme, nosso temporizador aí para quem vai fazer voltas, fazer algum exercício com um período bem específico, né? Modo lanterna, respiração, isso daqui para a pessoa se acalmar, respirar profundamente, isso aqui ajuda bastante. Tempo que vai mostrar a nossa previsão do clima. Sedentarismo, ele vai avisar quando você está muito tempo sentado, aqui dentro vai ter os ajustes de quantos minutos, quantas horas você quer que esse aviso vai acontecer. Gravador, nós temos 4GB de memória interna, microfone e alto-falante. Então dá para você conversar várias horas com alguma pessoa e gravar caso você precise disso. Ligação QR, que ele vai dar o QR Code para você escanear com o seu smartphone e baixar o aplicativo dele. Procurar telefone, ele vai vibrar o smartphone para você localizar onde ele está, controle de câmera, isso daqui já é normal. Música remota, ele vai reproduzir as músicas internas, já que ele tem 4GB de memória, ou reproduzir suas gravações. Aqui eu não consegui identificar ele no PC para eu fazer transferência de música, mas tem essa função. Lembrando, esse smartwatch ele não vai conectar em fone de ouvido para você ouvir as músicas dele nem em caixa de som. Quando você dar play nas músicas ou no áudio que você gravou, ele vai reproduzir no alto-falante dele. Então ao contrário de smartwatches mais caros, tipo Samsung e Apple, que pareiam diretamente com o fone de ouvido e você sai na rua sem seu smartphone, esse daqui não vai fazer isso. Aqui o 248 é um jogo, não sei como joga, nem parei para procurar como funciona esse daqui. E aqui embaixo nós voltamos de novo para aquele menu lá onde nós vamos ter aquele jogo de tiro. E também aqui o relógio de água, onde você vai colocar os intervalos aqui para você beber água, ele vai ficar te avisando. Então também temos essa métrica aqui na parte de baixo. E o aplicativo dele é bem simples, bem comum. Quem já teve aí um smartwatch ou um smartband, o aplicativo é muito semelhante entre todas as do mercado. Aqui na tela inicial nós vamos ter todas as nossas métricas de atividade. Aqui nós vamos ter os nossos percursos via GPS, só que ele não tem GPS, ele vai usar o GPS do seu smartphone. Aqui também nós vamos ter outra métrica de movimento para quem caminha mais longe ou faz meia maratona. Discar aqui na parte de baixo, nós vamos ter as nossas watch faces. E todas elas aqui também são customizáveis. Você pode baixar ela aqui, alterar a cor da letra e outras funções, coisa bem interessante. Também temos a parte de socorro aqui, que o próprio nome já diz qual que é essa função. Caso você vai fazer uma trilha ou qualquer outra coisa, essa função aqui vai funcionar super bem. E por último aqui nós temos a opção menu, onde a gente vai ter os nossos ajustes finos. Onde você consegue aí alterar o seu perfil, o seu peso, a sua altura também. Para dar métricas mais precisas, quantidade de passos e outras funções aqui. E é normal, num aplicativo bem simples aí, muito padrão aí do mercado. Então praticamente todos os aplicativos do mercado tem essas funções aqui e nada além disso. E aí, Jefferson, vale ou não vale a pena esse smartwatch? Vocês viram que ele tem algumas funções diferentes que é bem interessante. Principalmente a parte de fazer ligação. E não só isso, ele tem cobertura 4G. Então você vai ter uma transmissão melhor de dados nessa parte. Então a sua ligação vai ser já no padrão HD, se a sua operadora suportar. E aí, Rafinha, tá ouvindo bem? Tô, tô ouvindo sim, show de bola. E aí, como tá muito ruído, muito eco? Cara, tá com um áudio legal aí. Você tá falando o quê? De fone de ouvido? Não, hoje eu tô testando aqui um relógio. Esse daqui é um smartwatch que faz ligação, só que ele não depende do celular. Ele vai o chip direto no smartwatch. Caraca, tipo o Galaxy Watch, por exemplo, LTE, essas paradas assim? Isso, só que com uma fração de preço. Nossa, legal, hein, cara? O áudio tá bem bom. A qualidade da chamada, assim, até me surpreendeu de início. Eu pensei que fosse algum fone, porque parece um fone de boa qualidade. Tá dando um pouquinho de retorno, né? Eu tô ouvindo um pouco da minha voz aqui. Talvez que o microfone fique muito perto do áudio falante. Mas tá com uma qualidade bem legal. Eu sei que nem todas as pessoas vão utilizar esse recurso. Como tem muitos smartwatches que tem GPS e a pessoa não usa esse recurso. E aqui, com certeza, vai cumprir muito bem. Também temos a memória interna. Eu não consegui acessar pelo meu PC. Mas o meu PC tá um caso à parte, porque minhas portas USB tá tudo dando pau. Os mouses param de funcionar, teclado. Então, provavelmente, é esse o motivo. Já que eles não fariam uma propaganda dessa, só um produto, e não se reconheceriam em nenhum PC. Então, com certeza, é o meu PC aqui que não deu certo. Também temos a função de gravação ambiente, né? No caso, você entra ali, dá play, ele vai gravar e até lotar os 4 GB de memória interna. Então, se você vai pra algum ambiente, vai ter alguma conversa, digamos assim, que você quer ter um backup dela, aqui vai ser muito interessante, porque é um relógio. Ele não vai aparecer, ninguém vai suspeitar que o seu relógio está gravando áudio. Então, um ponto bem interessante. Quando ele foi lançado lá na Banggood, eu peguei ele na pré-venda. Ele estava abaixo dos 300 reais, um preço bem interessante. Ainda mais, quando eu vi a resolução dessa tela aqui, eu fiquei de cara, por isso que eu peguei ele. Hoje, ele está com um preço na casa de 350 reais. Eu sei que muitos de vocês aí, que são mais pro lado do esporte, vão preferir pagar isso num smartwatch que tenha GPS. Mas, como eu disse pra vocês, esse daqui é um produto mais de nicho. E, com certeza, dentro do nicho dele, ele vai responder muito bem. E, caso eu consiga algum cupom, vou deixar aqui na descrição. E, com certeza, ele vai dar muito desconto lá na hora de comprar esse smartwatch. E, também, eu não paguei tributo nenhum. Esse daqui passou tranquilamente aí pela Receita Federal, mesmo estando fora da remessa conforme. Porque a caixa é pequena, dificilmente vai ser tributado. E, se for tributado, com certeza vai ser essas taxinhas de 10 a 15 reais, que é o que eu tenho pago em alguns fones de ouvido. Então, é muito mais baixo do que aí os 29% que nós teríamos de taxa normal, comprando ele lá no AliExpress. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha. Se inscreve aqui no canal, que nós vamos trazer diversos outros produtos. Nós estamos com um monte de relógio de lançamento aí, de dezembro. E, logo, nós vamos trazer reviews super comparativos, super listas. Então, se inscreve aqui, que vai sempre ter muito conteúdo interessante pra você. E, valeu!